Olá, boa noite. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Em todo o mundo, mais de 300 milhões de pessoas têm a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 19 anos, o Brasil passa da 8ª posição do ranking mundial de portadores da doença para a 6ª posição. Qual é a mensagem nesse Dia Mundial do Diabetes? A gente pode adotar um estilo de vida saudável que compreende uma alimentação baseada em frutas, legumes, verduras, não comer muita proteína animal, nem gorduras saturadas e, claro, atividade regular. Com isso, a gente realmente pode prevenir a doença. No Dia Mundial do Diabetes, o Ministério da Saúde chama a atenção para a importância da prevenção contra a doença, que atinge 6,3% da população brasileira. São mais de 8 milhões de pessoas. Outros 3 milhões têm a doença, mas não sabem. Micaele é diabética há 5 anos. Descobriu a doença aos 9 anos de idade. Ela faz tratamento pela rede pública. Vai ao posto de saúde buscar a medicação. São 3 doses de insulina por dia. De manhã eu aplico a insulina antes de eu lanchar, aí na hora do almoço, depois com o almoço e 10 horas antes de eu dormir. Se eu não cuidar da agora, daqui pra frente eu posso ficar cego. Algumas coisas, várias doenças podem acontecer. Prevenção e educação são os focos da campanha mundial que segue até 2013. Urinar com frequência, sede excessiva, perda de peso, cansaço, visão embaçada, feridas de difícil cicatrização. São alguns sintomas da doença. O diabetes tipo 1 não pode ser prevenido, mas o tipo 2, responsável por 90% dos casos, pode ser evitado. O Ministério da Saúde concentra esforços na ampliação da oferta gratuita de medicamentos por meio do programa Saúde Não Tem Preço. De fevereiro a outubro deste ano, o número de diabéticos beneficiados passou de 843 mil para quase 3 milhões. Além disso, o governo federal vem implantando em todo o país as academias da saúde. Espaços como este aqui, onde todo mundo pode praticar exercício. Eu amo fazer exercício físico. Faço minhas atividades todas, desde que eu era criança, era de correr, de me exercitar. E eu faço exercício físico 5 vezes na semana. Ah, me sinto leve, feliz. Meu lado espiritual fica muito agradecido. Nessa campanha nós estamos alertando para esse dado impactante. Um paciente a cada 8 segundos morre pela doença. Então, o grande ponto hoje que nós temos para apresentar à população é se prevenir. E essa prevenção passa a partir da descoberta de que uma alimentação saudável e uma atividade física regular pode reduzir em mais de 58% a chance de evoluir para o diabetes. Então, é prevenção a palavra-chave. Obrigado. Obrigado.